O técnico Renato falou sobre o motivo pelo qual o Grêmio teve um desempenho terrível na última partida. Também comentou o mau momento de Bitello e deu uma cutucada no Ferreira. Sobre contratações, o treinador espera por reforços, mas nas últimas horas o Grêmio confirmou dois novos jogadores para o elenco. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla KTO.com, onde a diversão acontece. Te registra, usa o cupom A Dupla que você ganha 20% em cima do primeiro depósito, deixa os jogos mais divertidos. A Dupla acertou Grêmio e Internacional, a Dupla não queria acertar esses resultados, né? Mas na última hora da Dupla KTO, a Taegor Jank e eu apostamos em derrota do Inter e apostamos no empate do Grêmio. Não estávamos nada confiantes e acabou que aconteceu. Pelo menos a gente acertou na KTO, né? KTO.com, onde a diversão acontece. Eu quero falar com vocês sobre as últimas horas, o técnico Renato falou sobre o péssimo jogo que o Grêmio fez lá em Goiânia. Ele mesmo deixou clara a sua insatisfação com o desempenho, mas ele deu a justificativa. Pelo menos aquilo que faz, no entendimento dele, o Grêmio não ter produzido o suficiente para uma vitória. Renato destacou o desgaste físico dos últimos jogos, onde o Grêmio correu demais, teve um estresse elevado, jogos decisivos, tanto pelo Brasileirão quanto pela Copa do Brasil. E o Goiás descansou, disse o Renato. Isso faz diferença no somar dos fatos. Então, o aspecto físico, na cabeça do Renato, foi determinante para o mau desempenho do Grêmio. O treinador também admitiu o mau momento individual de dois jogadores. O primeiro deles é de Bitelo. E aí é um mau momento técnico. O Bitelo não vem bem. O Renato já tinha comentado sobre isso, que tem conversado com o Bitelo, que não acredita que seja a janela de transferências o motivo pelo qual o Bitelo tenha oscilado. O Bitelo que tem ofertas, tem propostas. Então, o Renato contemporiza tudo isso. O outro mau momento, ele é físico, que é do Ferreira. Passou muito tempo no departamento médico. Isso comprometeu fisicamente o Ferreira. E ele hoje não tem condições de jogar 90 minutos. O Renato foi questionado sobre o motivo que faz o Ferreira ser reserva. E aí ele deu uma cutucada no Ferreira. Disse, olha, tem que se esforçar mais nos treinamentos. Ele não está falando do aspecto técnico, da vontade. Não, ele está falando do esforço físico. Para provar que tem condições de jogar desde o início e encarar adversários mais prontos. Foi uma cutucada, um sinal de alerta para o Ferreirinha. Virando um pouco a página e falando sobre janela de transferências, tá? Luan foi oficializado como novo jogador do Grêmio. Ele será apresentado na próxima terça-feira, quando o Tricolor voltar a trabalhar. O Grêmio tem a semana inteira. Isso até é motivo de comemoração pelo Renato. Vai poder descansar, preparar o time para o jogo contra o Vasco da Gama. Na terça, o Luan será apresentado oficialmente. E nós veremos a primeira atividade do Luan com os demais companheiros. O Luan que deu entrevista, falou sobre a emoção. Deu entrevista exclusiva para os canais do Grêmio. Sobre a emoção de reencontrar o Renato, reencontrar o Jeromel, o Kahneman. A oportunidade que o Grêmio está dando para ele. Mas nós vamos ouvir mais do Luan nesta coletiva de apresentação. O detalhe contratual é que é importante e que o Grêmio divulgou. O Luan chega com vínculo até dezembro com a possibilidade de uma renovação automática com dois gatilhos. O primeiro é desempenho. Alguns pontos de desempenho foram colocados no contrato. Se o Luan cumprir, renova automaticamente. A outra coisa que faz com que haja uma renovação automática é o simples desejo do Grêmio. Se o Grêmio levantar a mão e colocar assim, olha, queremos que você fique, o contrato pode ser renovado porque ele já está pré-estabelecido para uma ampliação. Então, vai levar um tempinho para o Luan fazer a sua estreia. Um jogador acredita que dentro de duas semanas o Grêmio já é um pouco mais pessimista. O Grêmio coloca um mês de treinamento para o Luan poder jogar. O Renato até foi questionado sobre e disse que prefere esperar os exames, que o Luan fez uma série de testes físicos. Então ele quer dar uma avaliada. Mas é por aí, tá? É de duas a quatro semanas para ele poder ficar à disposição. O outro jogador que foi anunciado no domingo, pré-anunciado na verdade, é o Lucas Bessosi. Nós já falamos sobre ele. É um atleta que pertence ao Lanús, estava emprestado ao Córdoba, despertava o interesse gremista já há algumas semanas. Os negócios que o Grêmio tentava não evoluíram e com o Bessosi evoluiu. O Bessosi chega para agregar empréstimo de uma temporada, de um ano na verdade. O Grêmio tem a opção de compra dos direitos econômicos no final do vínculo. E se você quiser saber um pouco mais do Bessosi, recomendo você assistir o vídeo no final deste conteúdo aqui, o react que fizemos há uns 10, 15 dias atrás, quando a especulação do Bessosi estava apenas começando. Bessosi e Luan foram os anúncios do final de semana, da rodada, do domingo em especial. Mas o Renato deixou claro na entrevista. Ele espera pelo menos mais um anúncio até quarta-feira e o anúncio é do centroavante. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte da dupla. Assiste esse conteúdo aqui sobre o Bessosi para te conhecer um pouco mais do atleta. A gente se vê! Tchau, tchau!